Agora nós vamos filmar aqui a aproximação do comandante Richa Descendo aqui, fazendo aproximação em Congonhas Na 17R, pra você Para cruzar no externo, eu vou desacoplar pra me treinar Na mão comandante, é tudo seu 17R, na íntegra pra você Boeing 737-800, da Gol É, a cidade de São Paulo é muito linda, sinceramente Tá na mão comandante, é tudo seu É, a cidade de São Paulo é muito linda Mas eu tava seguindo aqui, ó É, a cidade de São Paulo é muito linda Muito bom a comandante Tá livrando aqui Extensory, right É, nesse pedal, né? Mostra o estilo É, nesse pedal, né? É, nesse pedal, né?